Bom dia a todos e a todas, nós estamos aqui iniciando uma reunião pública, na verdade uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde tem esse vereador, Manuel Alfonso Lozila como presidente, a vereadora Chiara Ranieri como membro e o vereador Júnior Rodrigues como membro. Nós temos aqui como membro, aliás, como vereador também participando aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, o vereador Guilherme Berriel, também participando conosco e hoje a pauta é para que a gente possa dar seguimento e quem sabe agora, depois de bastante conversa entre as secretarias, Poder Legislativo, Poder Executivo, alguns empresários da cidade, finalmente apresentar a legislação que regulamenta a implantação de antenas 5G na nossa cidade. Queria também registrar aqui a presença do nosso consultor jurídico, o Arildo Lima Júnior, que foi quem efetivamente, nesses últimos seis meses aí, trabalhou muito à frente dessa legislação, buscando condições técnicas, etc., para que a gente pudesse chegar, enfim, num texto que atendesse aos anseios do município e também das secretarias envolvidas. Só para resumir, pessoal que está nos assistindo e que também vai ouvir esse áudio aqui, o vídeo e etc., em meados do ano passado, até a procura e como uma proposta da ACERTE e também da Comissão de Direito Digital do nosso município, nós, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, nos colocamos à disposição para que a gente pudesse trabalhar a legislação do 5G e outras legislações da nossa cidade, outras já, inclusive, foram aprovadas aqui, como liberdade econômica, etc. E a do 5G nós encontramos um pouco de dificuldade naquele texto que foi uma cópia de uma das cidades, salvo engano, do Rio de Janeiro ou do Paraná, e que acabou criando alguns entraves na legislação já existente no município de Bauru. Por quê? Em 2019, nós havíamos aprovado aqui na Câmara Municipal a regulamentação das ETRs, que são as antenas de transmissão, e nós precisávamos encaixar a questão do 5G dentro dessa própria legislação que tratava de que foi aprovada em 2019 e que precisaria embarcar o 5G. E também tem o decreto. Nós temos um decreto de 2020, que é o 15055 de 2020, que também tem essa regulamentação. Então, aquela legislação por si só não seria possível, porque viria a substituir uma legislação já existente, com algumas regras já pré-determinadas. Então, nós tínhamos uma minuta apresentada pela CERT, Comissão de Direito Digital, trabalhada em audiência pública por essa Comissão de Ciência e Tecnologia também. E, de outro lado, a Secretaria de Planejamento, aqui presente, juntamente com a Secretaria de Obras, Secretaria de Finanças, trabalhando a possibilidade de tentar fazer a substituição da legislação de 2019. E agora, eu acredito que hoje este é o tema, nós chegamos num modelo de legislação que vai permitir a substituição da legislação de 2009, substituir o decreto de 2020 e já emplacar o 5G. Pelo menos é esse o anseio e eu acho que isso tem condições já de ser apresentado à Câmara Municipal e é por isso que nós chamamos essa reunião com todos os envolvidos. E, antes de a gente seguir, eu gostaria de registrar a presença aqui da Ana Lígia Conceição, que é do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, também acho que é da Secretaria de Finanças. O Everton Basílio, que é o secretário de Finanças, que está aqui conosco. O Nilson Guirardello, que é o secretário de Planejamento. O Carlos Augusto Kittner, do Coinfra, que também a gente agradece a presença. O Robson Carmona, que é da Certe. O Luiz Guilherme Guimarães, da Certe, também aqui presente conosco. O Ariel, da CDCom, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Gislaine, que é a presidente da CDCom e também do Cadem. O Paulo Eduardo Campos, que é da Cultura. O Etelvino Zacarias, da Secretaria de Obras, representando o secretário. O Richard Faria, da Secretaria de Planejamento e do DAP. O Sebastião Gândara Vieira, que é da FATEC Bauru. Se eu não nominei alguma pessoa aqui, por gentileza, avisa a Fátima que a gente vai. Então, eu acho que para a gente dar essa sequência, eu gostaria... E o Nilson trouxe um material, que eu acho que foi um consenso de que existe a possibilidade de ajustar essa legislação de 2019, embarcar o 5G e a gente validar e trazer a cidade de Bauru como apta a receber essas antenas aí, de maneira pontual. Registrar a presença também do vereador aqui, o Biratã, que está conosco. Antes de passar a palavra ao Nilson, eu vou passar aqui a palavra à vereadora Chiara, se quiser fazer alguma consideração. E, na sequência, a gente passa ao Nilson e vai abrindo as palavras conforme necessidade. Eu acho que a grande ideia é a gente sair daqui com essa minuta validada e que a Secretaria de Planejamento possa apresentar à Câmara Municipal para que a gente possa, a pedido da Comissão de Ciência e Tecnologia, para a gente aprovar aqui. Obrigada, vereador Manelo Rosila. Eu gostaria apenas de cumprimentar a todos, dizer que a Comissão de Ciência e Tecnologia tem essa pauta há bastante tempo, já tem um ano, talvez até um pouquinho mais. E, embora tenha toda essa demora, eu acho que se justifica, porque envolve várias questões técnicas. Enfim, eu acho importante que nós estejamos hoje saindo realmente daqui com uma minuta, que seja aquela que nós vamos discutir aqui na Câmara e, se Deus quiser, transformá-la em lei municipal. É um prazer ter todos vocês aqui, reencontrá-los para discutir um assunto tão em voga como esse. Eu acho que estamos no tempo certo. Muito obrigada. Obrigado, vereador Chiara. Nilson, a palavra é sua, se quiser falar no microfone de aparte ali. Bom dia a todos. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar você falando daí, Nilson. Quer que eu vá... Conseguiu? Ah lá, enquadrou ali. Então, está bom. Bom dia a todos. Vereador Lozila, que preside essa reunião. Em seu nome, eu cumprimento a todos os seus colegas e os demais presentes. Parabenizar pela proposta de discussão sobre o assunto, por parte dessa comissão, aliás, importante comissão. E eu vou historiar um pouquinho a situação e esse material que eu lhe trouxe, como é uma minuta, quero deixar claro, que ainda faltam passar por mais secretarias. Mas acredito que ela está em bom andamento. Então, assim, a gente percebeu na CEPLAN, porque é onde a gente faz as aprovações, que a lei vigente precisava de ser realinhada. É uma lei muito boa, feita por especialistas. O Kirchner está aqui, acho que é um dos maiores especialistas no tema no Brasil. Então, a gente pode contar com uma pessoa de grande capacidade técnica e é o presidente do COINFRA, o que é muito bom. Mas a gente tinha algumas dificuldades, principalmente em relação às regularizações das antenas, das herbes. Então, isso era um assunto que volta e meia o setor hoje dirigido pelo Richard apresentava e a gente não conseguia fazer aprovação. Aliás, ainda não consegue mediante a lei atual. Então, assim, a CEPLAN mais o COINFRA, por alguns meses, travou uma discussão bastante importante no sentido de fazer essas mudanças na lei existente, na lei atual. Então, chegou-se a uma minuta, que pode-se dizer que é uma minuta de consenso entre a questão operativa da CEPAN na aprovação dessas herbes e o próprio COINFRA, que trata do assunto na cidade, prevendo-se, inclusive, o 5G. Essa minuta foi à audiência pública, no dia 9 de 6 de 22, com a participação bem ativa das operadoras, algumas presencialmente, outras por videoconferência. A gente recebeu algumas sugestões, nós demos um prazo para receber as sugestões, principalmente da Brintel. Parte das sugestões foram acolhidas, acho que diria que grande parte das sugestões foram acolhidas. E agora, qual seria o procedimento? A gente vai encaminhar esse projeto de lei para a SEMA e depois para o jurídico. Então, a gente entende que o jurídico faz a revisão, principalmente jurídica, do projeto de lei e aí traria para a Câmara Municipal. Então, o que eu posso dizer é que, já que é 2024, que é o prazo para o 5G, então a gente está caminhando dentro de um prazo muito bom. A ideia é que, acredito que bem antes do final do ano, a gente consiga trazer esse projeto para cá, para a Câmara. Nilson, na verdade, a gente até queria apresentar pela Câmara Municipal. Nós estamos aguardando para tentar chegar a um consenso e não prejudicar também as questões operacionais da própria secretaria, enfim, em termos de aprovação e etc. E eu, particularmente, e há uma cobrança, inclusive, do segmento de tecnologia, enfim, sai uma matéria lá em Matão, eles mandam para mim, cobrando uma posição da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sai lá em registro, aprovou em registro e acho que já aprovaram mais de 100 cidades no Estado de São Paulo, não sei quantas aí, já aprovaram. E aí nós, até por uma certa prudência, cautela, para não ter atropelo, não fazer, conciliar essas questões técnicas e também o anseio nosso de que Bauru esteja preparado para a recepção do 5G, nós estamos tentando aguardar até, mais uma vez, eu queria agradecer a compreensão do pessoal da CERT, da Comissão de Direito Digital, enfim, para que a gente pudesse acelerar. Mas eu queria que, de repente, a gente pudesse sair daqui, ô Nilson, eu acho que não está aqui o secretário do Meio Ambiente, nem o secretário jurídico, mas eu me comprometo a conversar com ambos, se é essa dependência, que a gente pudesse fechar esse mês de julho ou de agosto com a apresentação dessa legislação, que é um anseio de todos, uma expectativa nossa, mas também nós não queremos atropelar para fazer um negócio raso, mas sim técnico, construído a várias mãos, como nós temos construído. O vereador Júnior está aqui, eu acho que também pode assumir esse compromisso com a gente, da parte da CEPLAN. O que falta, então, é passar pela Secretaria do Meio Ambiente e jurídico, é isso. Eu estava conversando com o Richard, esse processo está com ele, deve sair hoje ou amanhã, já sai para a SEMA. Já as contribuições foram feitas, foram discutidas com o COINFRA, eles fizeram apontamentos do que seria acatado e agora é SEMA, depois jurídico. Então, tudo bem, assim, só o vereador Júnior, que também é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós temos aqui uma minuta, que acho que é um consenso geral aqui que nós trabalhamos, enfim, eu pude acompanhar um pouco esse trabalho, da Comissão, da CEPLAN, precisa passar pela Secretaria do Meio Ambiente e pelo jurídico. O Nilson tinha expectativa de que até o final do ano a gente cumprisse a apresentação dessa legislação e nós propusemos aqui que em agosto a gente já pudesse estar discutindo essa minuta, até como presente é o aniversário de Bauru. E, felizmente, nós temos aqui o líder da prefeita, que tem boa circulação nas secretarias. Você consegue nos ajudar conversando com o secretário do Meio Ambiente, secretário de Negócio Jurídico, para que a gente possa, durante esse mês de julho, finalizar essas análises e a prefeita apresentar essa legislação para a Câmara? Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes, aqueles que nos acompanham através da rádio, da TV Câmara. Eu posso fazer essa ponte, sim, como tenho feito até agora. A gente conversa, ver a possibilidade, sim. Participamos de... Estive representando a comissão, a pedido do senhor, em algumas reuniões, tanto no gabinete como também nas empresas aqui da nossa cidade. Eu acredito que é um presente para a cidade de Bauru. A cidade precisa estar preparada para que, de fato, com a implantação do 5G, quando vier, foi o que a gente ouviu. As cidades que estiverem preparadas vão ser aí habilitadas e vão realmente receber esse sinal. Então, eu me comprometo, sim, diante disso, correr atrás, o que for possível fazer, juntamente com o professor Nilson, juntamente com todos os secretários aí, do que for possível fazer. Pode contar comigo. Obrigado. Eu acho que... O governador Lozila, só lembrando sobre o aniversário das cidades e projetos de lei, a luz também deve entrar, que é algo que vai dar bastante trabalho para vocês aqui nessa casa. Acredito que a gente conseguiu aparar estas nas propostas, mas deve entrar também em breve. Também está no jurídico. Eu acredito agora, finalizando no jurídico. Perfeito, professor. Então, aí a gente já encaminha para cá também. Isso, na verdade, é um presente para nós, porque o que nós mais queremos aqui é trabalhar. E temos visto aqui um esvaziamento dos processos a serem analisados. Hoje mesmo, na Comissão de Justiça, tinha apenas cinco processos para a gente analisar. Três deles, substituição de linha orçamentária. Quer dizer, quase nenhum projeto para que a gente pudesse trabalhar aqui nas comissões e passar pelas comissões. Então, para nós, realmente, vindo esses projetos importantes para a cidade, é um presente, porque nós estamos aqui pronto e à disposição de trabalhar todos eles. Eu, como presidente da Comissão de Justiça, sou a primeira pessoa que recebo todos os projetos de lei aqui nessa Casa de Leis. E, realmente, a gente vê um esvaziamento muito grande de processos técnicos, de legislação que precisa ser realmente trabalhada na nossa cidade. O que nós mais queremos aqui é que venham os projetos. Então, esse aqui é um presente da iluminação presente e que Sá tenha muitos outros para que a gente possa realmente fazer aquilo que tem que ser feito na nossa cidade. Em relação à questão do cronograma, para nós é super tranquilo. Então, eu acho que isso já está definido aqui. Se o Júnior precisar de ajuda, vou até o Secretário do Meio Ambiente. Nosso consultor jurídico também pode ir com a gente para que a gente fale com a Secretaria de Negócios Jurídicos e tenta finalizar esse processo durante esse mês de julho. Lima, você tem alguma ponderação a ser feita, alguma análise, considerando que a gente já está seguindo para a finalização desse projeto? Senhor presidente, senhores vereadores, secretários municipais, convidados, servidores dessa Casa, meu muito bom dia. Aquilo que nós temos discutido sobre o tema, senhor presidente, é que teria, sim, uma dificuldade do projeto de lei ser apresentado pela Câmara Municipal, por iniciativa do Legislativo, uma vez que, junto à minuta do texto, haveria necessidade de ter anexo a esse projeto de lei, estudo técnico e também a realização de audiências públicas, porque você está disciplinando algo relacionado à uso e ocupação de solo. Então, realmente, teria uma dificuldade muito grande, tecnicamente falando, do ponto de vista da juridicidade do projeto de lei, ele ser apresentado pelo Legislativo sem essas instruções. O estudo técnico, como nós estamos vendo aqui, temos um responsável na CEPLAN pela aprovação das EBRs, principalmente relacionadas a 5G. Então, há realmente um viés técnico a ser considerado. Então, eu acho que, vindo do Executivo com tais instruções, nós avançamos e sanamos esse possível problema que teria no processo legislativo de análise e aprovação por parte da Câmara Municipal da norma. Então, eu entendo que o procedimento realmente é esse, vindo do Executivo com os demais documentos, tanto dos estudos técnicos como também das audiências públicas que são necessárias. E, quando o projeto estiver tramitando aqui, Sr. Presidente, haverá a obrigatoriedade de, pelo menos, o Legislativo realizar uma audiência pública durante o trâmite dentro do processo legislativo, porque já é posicionamento do Tribunal de Justiça que haverá a necessidade de, pelo menos, uma audiência pública realizada pelo Legislativo na discussão do projeto de lei, para que a sua aprovação, ela realmente não tenha nenhum vício de formalidade. Eu acho que o tema é tão importante e pode atrair tantos investimentos que nós não podemos errar na forma. Nós não podemos correr o risco de ter uma ação de inconstitucionalidade. Eu acho que essa é uma das preocupações que nós também temos a zelar. Outras cidades, eventualmente, podem ter. E aqui em Bauru, a gente tem muito histórico de ação de inconstitucionalidade proposta por pessoas da sociedade civil e também pelo Ministério Público. Então, eu acho que isso deve ser minimizado, essa possibilidade, através dessa propositura pelo Poder Executivo. Eu acho que o mais importante é dar segurança jurídica para todo mundo. Nós vamos abrir a palavra aqui, não sei se mais alguém quer falar, quer fazer alguma ponderação, consideração. Nós vamos compartilhar... Professor, pode ficar à vontade para o senhor falar. Carlos, nós vamos compartilhar a minuta que já está tramitando em processo interno da Prefeitura. Então, essa é a minuta que deve seguir para a Câmara Municipal. eventualmente, pode ter ainda algum apontamento ou ajuste ou não. Então, se tiver algum ajuste por parte daqueles presentes ou das entidades envolvidas, pode trazer para a Comissão de Ciência e Tecnologia que nós vamos levar à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Negócio Jurídico, para que avaliem a possibilidade de fazer algum ajuste antes até de vir para a Câmara Municipal. Nós gostaríamos que esse processo chegasse o mais redondo possível aqui, para que a gente não tivesse que colocar emenda nenhuma através aqui da Comissão. Professor, fique à vontade. Senhor presidente, só uma questão de hora. Antes do professor falar, não sei se já foi falado a respeito disso, naquela reunião, inclusive, que eu fui representando a Comissão, foi falado a respeito de... talvez até o professor pode falar na fala dele, a respeito que cada antena, como ela é uma antena mais próxima uma da outra, ela vai ter que ser interligada por cabeamento. Então, como que faria se nós... talvez o Coenfer possa falar a respeito disso, nós vamos ter alguma regulamentação a respeito dos números de cabos, de fiação, alguma... não sei se tem alguma lei específica para colocar um pouco de ordem nessa questão de fiação nos postes, porque em algumas cidades acaba tendo aí uma grande dificuldade de embaralhamento de cabos e talvez o professor possa falar alguma coisa a respeito, até o próprio Kirchner pode falar a respeito disso, qual será o posicionamento do Coenfer em cima disso, desse embaralhamento de cabeamento, de fiação, se vai ter que ter uma lei, alguma norma sobre isso. Então, na fala dele, talvez, se ele puder contemplar essa questão, ficaria agradecido. Professor, eu acho que o nosso consultor Júlio também tem uma observação sobre isso. O senhor já pode esclarecer na sua fala. Pois não, vereador? Senhor presidente, vereador Júnior, nós temos já no município uma lei específica regulamentando a questão de como tem que se comportar os cabeamentos, tanto da parte da companhia de energia elétrica, como também das outras operadoras que utilizam os postes para passar o seu cabeamento. Então, o município, salvo engano, é a Lei nº 6.779, de 2016, que já traz regulamentação a nível municipal, como essas concessionárias têm que se comportar na utilização dos postes, 5G, porque realmente é um tema muito importante para a implementação do 5G. Mas, salvo engano, o nosso município já possui essa regulamentação. Pois não, professor Carlos, fique à vontade lá. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Em relação ao 5G, ele foi inaugurado em Brasília, se não me engano, na semana passada. O prazo para a implantação do 5G em todas as capitais brasileiras era em julho, ele foi adiado para setembro, foi adiado há dois meses. Então, aquilo que parecia uma coisa distante, ele está chegando até a nós. E o edital do 5G, ele cria essas obrigações em relação às capitais, ele não cria obrigações em relação às demais cidades, mas é normal que, uma vez superado e conseguia, as empresas focaram aí nas capitais, na sequência eles vão partir para os mercados melhores que possuam. a gente não tem dúvida que Bauru é um mercado atraente para o 5G. Então, o que acontece é que as cidades que já estiverem mais preparadas para colocar antenas e tudo mais, vai ser uma decisão das empresas prestadoras escolherem os locais. Em relação a Bauru, a lei de 2019, ela foi já uma lei avançada, porque pela primeira vez na legislação que foi alterada em Bauru, passou-se a dizer que a antena pode ser colocada, não tem nenhuma restrição, a antena pode ser colocada em qualquer local da cidade. A lei anterior tinha restrição que não podia colocar perto do hospital, coisa assim. E as restrições são as restrições de afastamentos, né? de afastamentos e ocupação do solo. Nesse tempo para cá, teve uma evolução da legislação federal, né? E um ponto que é considerado essencial aí na legislação, que está previsto no decreto 10.480, é o chamado silêncio positivo, né? O silêncio positivo, só para vocês terem uma ideia, ele está nesse decreto de 2020 e a semana passada o Senado aprovou uma lei, quer dizer, está aprovada pelo Senado, também do silêncio positivo, né? Quer dizer, a lei do silêncio positivo é que, decorrido o prazo, você pode começar a implantação sem levar sanções, né? Bom, mas a gente acredita que o processo que foi feito agora recente, que está sendo feito, está sendo realizado, ele incorporou tudo o que há de novo da legislação, né? E também tivemos as contribuições da Brintel. A Brintel é a entidade que representa as detentoras, né? Tipo a American Tower, SBA, a Brintel e a própria Telefônica contribuíram, né? Então, eu acredito que dá uma segurança para se tomar uma decisão do que colocar na lei, né? Então, eu queria só, então, comentar que, em relação à lei atual, teve um problema que nós esperamos que supere agora, porque praticamente não se podia regularizar, né? Houve um posicionamento jurídico, nós, pela Coinfra, tentamos de toda forma rebater os argumentos, mas isso vamos considerar já superado, vamos ver agora se as coisas superam. Em relação à SEMA, né? A questão do licenciamento ambiental, nós tínhamos já posição, já desde 2019, que o processo só passa pela SEMA se a torre for colocada em área ambiental, né? Então, a gente espera que não tenha mudança nesse assunto, porque é uma regra simples. Se for colocar numa área que tem defesa ambiental, o processo só passa por lá, senão não passa, né? Esperamos que seja mantido, já é uma posição que tinha da própria SEMA lá, daquela vez anterior. Mas eu queria só reforçar que é importante que a legislação de Bauru esteja aprovada o quanto antes, porque hoje já está interferindo nas decisões, porque não pense não que essas empresas todas que estão hoje focadas aí nas capitais, focadas nas capitais e cuja meta já vence agora em setembro, elas já estão fazendo planejamento para a expansão do 5G, né? Então, quanto antes que a legislação de Bauru seja aprovada, ela influencia sim nessa tipo de decisão. Perfeito, o senhor tem toda a razão. Mais alguém quer fazer alguma fala? Fica à vontade. Quer falar aqui ou aqui? Tanto faz. Bom dia. Apenas fazer um esclarecimento e também solicitar aos envolvidos na minuta, porque enquanto a CERT, nós apresentamos um projeto, na verdade, com base no que a Anatel propôs. Ou seja, o que a Anatel, que é o órgão nacional que regula as antenas de telecomunicação no país todo, propôs para todos os municípios do país. Não foi uma lei específica de uma cidade que a gente copiou e trouxe para cá. A gente pegou o modelo da Anatel e esse mesmo modelo foi apresentado, enquanto a CERT, em oito cidades aqui do interior, desde Assis, Jaú, Macatuba, Marília, Garça e na maioria dessas cidades já está aprovado, inclusive vigente a legislação. O que eu gostaria de pedir para os senhores, como eu não vi a atual minuta no decorrer do desenvolvimento, é de que as empresas de telefonia, elas não vão buscar se adaptar a certas exigências das cidades. E sim que as cidades têm que analisar, olha, o que o mercado exige de regra geral em todo o país e por que que Bauru, às vezes, pode ser que tenha uma burocracia. Não estou dizendo que tenha, pode ser que tenha. Então, tem que ser questionado isso, dependendo do que for constar na lei de Bauru. Peraí, por que que em Bauru especificamente tem que ter isso, enquanto nas outras cidades não? Então, assim, se possível, eu gostaria de analisar essa minuta para ver porque, assim, a empresa, se ela ver que tem uma entrava em Bauru, mesmo que tenha legislação aprovando, mas dependendo do processo burocrático, da morosidade, ela vai optar por outras cidades onde está mais fácil realizar a implantação. E a nossa ideia é, como o professor disse, elas estão de olhos nas capitais hoje, mas estão buscando outras cidades e regiões que viabilizem isso. E a nossa ideia é formar um cordão aqui no nosso interior, no centro-oeste paulista, para que isso seja atrativo. Não só, não, a gente tem Bauru, a gente tem Marília, tem Jaú, tem outras cidades que a gente pode formar um cordão aqui e trazer a implantação do 5G para cá. Perfeito, Guilherme. Inclusive, vamos compartilhar a minuta. O Nilson vai me passar o arquivo da minuta e eu já vou compartilhar com todos vocês. E vamos centralizar essas sugestões na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque daí eu vou canalizar, junto com os membros aqui da comissão, na CEPLAN. Ou, se for a parte final, a Secretaria de Negócios Jurídicos, a gente leva até lá para que possa já deixar ajustado. Tem mais alguém que quer fazer uso? Não? O vereador Guilherme quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou passar, antes da gente finalizar, eu vou passar aqui a palavra aos membros da comissão, o vereador Júnior e a vereadora Chiara, para que possam fazer sua fala. Na sequência, a gente finaliza com essa missão de tentar fechar essa minuta em julho, uma secretaria no meio ambiente jurídico, fazer os ajustes e a gente colocar para a votação em agosto. Só para deixar registrado, presidente, que essa legislação é uma legislação importante para a cidade. Nós não estamos aqui reunidos e pensando em uma legislação na realidade dos municípios da região, mas a gente não pode desconsiderar também. Eu acho que essa consideração que a Sérgio traz é importante, mas é importante que a gente não deixa de olhar para a legislação municipal. Porque não quer dizer que legislações aprovadas em outros municípios não terão problema. A gente tem que se precaver de toda a questão local nossa para que a gente não tenha outros problemas advindos de uma legislação que aparentemente é muito simples e muito igual para todos os municípios. Então, esse cuidado é um cuidado que nós temos que ter. Nós estamos falando de Bauru. Então, assim, passar na SEMA é importante? É, mas eu não acredito que precise de tanto tempo dentro da SEMA para fazer uma análise. Eu acho que é realmente dar uma verificada se tem algum aspecto. E o jurídico, o jurídico a gente sabe como é que é, né, Nilson? Tem que ficar de prontidão lá para pegar esse projeto, né? A Mané, nós vamos pegar o projeto e trazer para cá. Nós mesmos vamos protocolar aqui, porque senão a gente não sabe quando vem. O Everton está rindo lá. Mas é verdade. Então, assim, eu acho que é importante que a gente, na medida do possível, acelere essa discussão aqui na casa, né? Vamos ter que fazer mais uma audiência pública. Eu acho que o mês de agosto seria um deadline interessante, né? Para a gente realmente estar cravando aí uma aprovação da legislação. Dentro da casa, com toda essa discussão, né? Todo esse envolvimento já na construção da legislação, não é algo que demore, né? Eu acredito que seja uma legislação que venha a ser discutida em audiência pública e passe pela casa rapidamente, né? Mas eu acho importante a gente não perder esse momento, né? De outros municípios estarem aí aprovando a legislação e já com todo esse cuidado que teve dentro da CEPLAN, com relação a tudo aquilo que é relacionado à legislação municipal, enfim, eu acho que a gente pode estar aí no tempo certo aprovando isso, né? Não deixando passar. Era isso que eu gostaria de dizer. Eu agradeço as contribuições, né? O Kirchner sempre muito pontual aí, colocando as questões técnicas, sempre dando uma aula para a gente. Então, eu agradeço essa oportunidade, presidente. Obrigado, vereadora. Eu acho importante o que a senhora falou, porque assim, às vezes parece que nós, na Pô, estão postergando, estão querendo fazer nada. Mas assim, em Bauru, e aí eu tenho que reconhecer a preocupação do Nilson, Secretaria de Obras e todas as secretarias, nós temos alguns diferenciais. A maioria das cidades citadas pela CERT, nem lei de zoneamento tem plano diretor. Então, essas cidades menores, algumas delas não têm. Eu fiquei sabendo, aliás, esse ano, dessa questão, por conta de alguns estudos que eu fui fazer. Então, esses entraves de conciliar a implantação do 5G aliado, é um plano diretor, lei de zoneamento, é muito mais trabalhoso e burocrático para nós. Então, faz sentido o que a senhora falou. E, para mim, foi até uma surpresa descobrir que as cidades, algumas cidades do entorno não têm essa preocupação com o zoneamento ainda, com todas essas questões. Vereador Júnior. Presidente, eu acho que no momento que a cidade vive, realmente, se a gente conseguir trazer esse projeto para casa e fazer essa votação, é um presente que a cidade ganha. Essas particularidades que a nossa cidade tem, realmente, é algo que temos que pensar. Não adianta aprovarmos algo aqui, que depois acaba dando problema na hora de ser implantado, ou depois acaba esbarrando em alguma legislação que a gente tenha que modificar, acho que tem que ser pensado. Sabemos, diante das dificuldades, que o quadro de funcionários está sendo reposto, inclusive esse ano, diante dos dois anos que ficou parado. Mas a gente sabe, de fato, o carinho que os funcionários estão empenhados nisso. E não tem como deixar de não agradecer a várias entidades que têm contribuído para que, de fato, isso saia do papel e vire uma realidade para a nossa cidade. Todas as cidades vão começar a correr na hora que começar a implantar o 5G. Mas quem, realmente, antes de implantar, já tiver, de fato, com a legislação pronta, vai receber. Então, eu acho que a cidade de Bauru ganha, saindo na frente nesse exato momento, já avançando para que, de fato, a gente consiga isso. Estamos à disposição para contribuir no que precisar, para conseguir correr atrás e implantar o quanto antes. Obrigado, vereador Júnior. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, em especial o vereador Akiara, o vereador Júnior, membros dessa comissão, o vereador Guilherme Berriel, o Biratã, que esteve conosco. Agradecer a presença dos secretários aqui presentes, secretário de Planejamento, que se empenhou muito para que isso pudesse sair efetivamente como o caminho que nós gostaríamos que pudesse estar sendo implantado em Bauru. A participação do COINFRA, muito importante, na análise técnica, enfim, toda a legislação. O secretário Everton, pela presença também aqui conosco, secretaria de Obras, secretário de Desenvolvimento, muito importante. E um agradecimento especial a todas as entidades que sempre estiveram à frente e buscando com que esse trabalho do 5G pudesse sair de maneira organizada. Talvez não consigamos, por conta das burocracias do poder público mesmo, atender a expectativa de prazo das entidades que procuraram a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas eu acredito que vai sair um trabalho que vai se perpetuar e nós não vamos ter nenhum problema de questionamento judicial e dar muita tranquilidade e segurança jurídica às empresas que queiram fazer os investimentos na nossa cidade. Essa é a nossa preocupação e acho que isso, com certeza, que vai ser levado em consideração. A CERT, através de toda a sua equipe, o Luiz Guilherme, o Robson, Estevanato e outras tantas pessoas que sempre nos apoiaram. A Comissão de Direito Digital da OAB, através do Dr. Maurício, também sempre muito presente, o Conselho do Município de Ciência e Tecnologia, que sempre esteve trabalhando nessa questão também. Enfim, nós tínhamos várias frentes de atuação e hoje nós temos uma legislação que já gerou um processo, já está aí, prestes a ser apresentada à Câmara Municipal. Então, meu agradecimento a todas essas entidades que sempre estiveram conosco. Eu acho que agora nós estamos a ponto de que essa legislação seja apresentada a essa Casa e da nossa parte. Nós já temos aqui o compromisso da Comissão de Ciência e Tecnologia que nós vamos trabalhar para que seja aprovada no menor tempo possível. Então, o compromisso da Comissão de Justiça de que no dia que essa legislação chegar na Câmara Municipal, eu, como presidente da Comissão de Justiça, já vou designar relator para que a gente possa dar sequência e andamento aqui na Câmara Municipal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Temos esse compromisso do líder da Prefeita de mobilizar as secretarias para que, neste mês de julho, a gente tenha essa legislação apresentada aqui, finalizada, para que a gente, no mês de agosto, possa estar votando ela aqui. Muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia às 10 horas e 58 minutos do dia 12 de julho. Muito obrigado pela presença e Deus abençoe a todos.